Música Boa noite pessoal, olha eu aqui ó, Romulinho de novo, é isso mesmo Hoje estamos aqui com o Salada Mista direto da Infinity Hall Pra mostrar pra vocês o que vai rolar na festa da Liga das Atléticas de Sorocaba E tá aí, eu vim pra esclarecer uma dúvida minha que era frequente Por que será que as mulheres mal se conhecem e já não se gostam? Quer saber qual é o motivo? Acompanha até o final então, beleza? Valeu hein? Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, riso assim ninguém te quer Fala galera, eu sou o Lucas Panzarini, eu sou repórter por um dia aqui do Salada Mista Eu tô aqui na Infinity, essa balada é maravilhosa Pra tirar uma dúvida dos caras Onde vocês são? De Salto de Pirapora Não tem nem vergonha de falar que é de Salto de Pirapora O que você faz quando tem uma menina com a mesma roupa que você na balada? Eu ir embora eu trocaria Porque ela comprou na loja do Brás, velho Mas eu não, jamais Você comprou na loja do Brás? Jamais, jamais! Sabe o que eu faço? Ou seja, de quem não pode tá na onde a gente tá Infinity Hall Então quem tá lá fora é recalcado Quem tá lá fora é recalcado Muito recalcado porque quem tá aqui é ostentação Pede pra sair Pede pra sair Pede pra sair Pede pra sair, senão você vai sair De baixo de porrada Vai sair de baixo de porrada Rapaziada Por que as mulheres mal se conhecem e já não se gostam? Ai, que pergunta tonta Tanta mulher bonita que tem por aqui Que ela quer tá melhor que a outra bonita Tanta mulher Que ela quer tá melhor que a outra bonita Ela quer tá melhor que a outra E acaba achando que aquela é pior que ela Tem alguma coisa do tipo Porque tem aquela rivalidade, né? Geralmente mulher anda com a bonita e a feia Pra bonita se destacar mais, entendeu? É tipo marca-texto, né, velho? Isso, isso mesmo E aí, o que você tá achando das meninas? Aqui da balada Tá cheio de mulher gostosa pra caralho O que você tá achando? Pois é, a concorrência aqui tá meio difícil, sabe? Por isso tem que viver arrumado Uma menina bonita tem uma amiga goida Você acha que é pra se sentir mais bonita? Com certeza Não, opinião feminina Viu? Se ela tiver amiga goida Você tá vendo Amiga goida dela Sem amizade Acabou a amizade O cara que descia que era um bala Quando ia pra balada Se achava um gostosão Pegava a mulherada Não pedia na balada No meio da flamboizada Jogava o esqui no chão Ele tinha um garrão mirado Deu bebear o tomado Todo remachado com o sonzão Tinha um teto solar Quando foi um belo dia Vem bem da putaria Vem bem do lado Boa noite, pessoal Sola da pista aqui na área Eu tô aqui com a dupla Augusto Rafael Nossa, vulgo bonito e bonitão Que isso, velho E aí, meus queridos Respondem pra mim Tem quanto tempo que vocês tocam juntos? Faz mais ou menos uns 4 anos já 4 anos? Isso, por aí Faz 10 Qual que é a diferença Da amizade dos homens E da amizade das mulheres? Puxa, rapaz É... Acho que Ambos têm amizade sincera Mas acho que o homem é mais De estar junto Mais bagunceiro Assim, a gente não sabe Por que não... Porque nós não somos Exatamente Nós não temos pepeca Mas é... Sei lá, cara O homem, na verdade Ele é mais leal, né A mulher, assim Ela bate Ai, linda Ai, amiga Pelas costas xinguindo Na verdade A gente pela frente xinga E pelas costas Ela fala Puta, aquele cara É mau parceiro Qual dos dois aqui É o casado E qual dos dois aqui É o comedor Na verdade Na verdade Os dois Os dois são casados Não, sim Eu e ele Entendeu? É quem Manda um recado Para os fãs de vocês Então Vamos lá É isso aí, galera Do Salada Mista Queria deixar um abraço Enorme aqui do Augusto Do Rafael Vamos para o show agora Vamos fazer um rebento Se Deus quiser Nós e a equipe toda Augusto e Rafael A família, né E agradecer vocês Já de antemão E vamos para a balada Que chegou a hora De trabalhar um pouquinho, né Sim, bora quebrar tudo Vamos lá Valeu, gente Tchau, tchau Pela uva maçã Salada mista Os caras estavam fugindo de mim Mas eu consegui pegar dois safados pela orelha, mano Tô aqui com o Visa e com o Luquia Meus queridos amigos do Quem Quer Samba E aí, meus queridos Tudo bem com vocês? Tranquilão Tudo em ordem Tudo em casa Tudo na paz Graças a Deus Para fevereiro, março A galera que conhece a gente aí Só ficar aguardando aí Que vai vir um clipe bem empurrado Até com uma pessoa de renome Para participar desse clipe Dessa nova música E a ideia É de um CD também para esse ano aqui Lá para julho, agosto Depois da Copa Para a gente Ver se a gente consegue alavancar de vez Uma mulher que já brigou por causa de vocês Por causa daquele recalque Daqueles ciúmes Isso é o que mais tem, velho E o pior de tudo é que a gente não namora Se a gente namorasse, velho Aí tá ferrado A vida do meu produtor de ação Aí tá ferrado Que vinda aqui daqui a pouco vai apanhar, velho Pra encerrar agora Eu queria que vocês mandem um beijo pra galera E passem seu telefone Para as gatinhas Um beijo Um abraço para os nossos parceiros aí Obrigado por mais uma vez essa oportunidade De ceder esse espacinho aí Para quem quer samba Mesmo que a gente estava fugindo aqui e tal Pessoal que não tem contato com a gente Quem quer samba, Sorocaba Nosso Facebook Nosso Instagram Nosso tudo Pessoal quiser contratar a gente DDD15 Que é daqui do Caipira Aqui de Sorocaba 997-21-3214 Ou 998-50-6533 Valeu Esse WhatsApp é de quem? Esse é do Rafael Pedroso Cuidado Eu não tenho WhatsApp Então se o Luque quiser passar o dele Tá tranquilo também Melhor não Melhor não Mas valeu Um beijo, hein Bom galera Ficamos por aqui Sem esclarecer aquela dúvida Será que esclareceu ou não? Porque será que as mulheres não se conhecem E não se gostam, velho? Ah, mas deu pra perceber, velho Mulher é um bicho muito difícil Muito difícil É muito difícil Mas é muito linda Mulheres, nós te amamos Melhor que uma mulher Apenas duas mulheres, velho Vamos arranjar? Vamos Demorou Muito obrigado galera Um beijo e até a próxima Pela uva maçã Salada mista Valeu, valeu, valeu Tauri